No fórum aqui de Três Lagoas, a gente retomou as audiências e as sessões do Tribunal do Júri de forma presencial, viu? Inclusive, seis casos de homicídios deverão ser julgados agora neste mês de janeiro. Quem tem as informações agora é a Kelly Martins. Após dez meses, as sessões do Tribunal do Júri voltaram a ser realizadas de forma presencial em Três Lagoas. Por conta da pandemia, as audiências foram suspensas e alguns casos foram analisados pelos juízes somente por videoconferência. Por causa da pandemia, apenas as pessoas que vão participar do júri terão acesso à sala de audiência, como advogados, defensor público e promotor. Eles deverão usar máscaras e manter as regras de distanciamento. Já os acusados não participam da audiência de forma presencial. Eles são ouvidos e acompanham o julgamento por meio de videoconferência. Os júris são realizados a partir da uma hora da tarde, sempre às quartas e sextas-feiras. Somente no mês de janeiro, seis casos de homicídios deverão ser julgados. Assassinatos que ocorreram entre os anos de 2016 e 2020. Crimes cometidos com requintes de crueldade e que chocaram a população. Nesta sexta-feira, o tribunal vai analisar um homicídio que ocorreu em novembro de 2018. Alessandro Leopoldino, que tinha 40 anos, foi morto a facadas durante uma briga no bairro Vila Alegre. O acusado de 29 anos está preso. De acordo com a denúncia, ele perseguiu a vítima até a residência dela. E durante uma discussão, o acusado desferiu um golpe de faca nas costas de Alessandro. Outra morte, que será julgada no dia 20 de janeiro, é de Leandro dos Santos Freitas. Ele foi assassinado a Pedradas e Pauladas em outubro de 2017, no bairro Vila Aro. A vítima tinha 28 anos. Os acusados pelo homicídio são um homem e uma mulher, que teria armado uma emboscada para Leandro, por conta de tráfico de drogas. Os acusados também estão presos. No dia 22 de janeiro, será julgado o acusado de matar com um tiro João Paulo Nogueira Lima. O jovem de 20 anos era funcionário de um supermercado e foi morto com um tiro na cabeça. O corpo de João Paulo foi encontrado em um matagal, às margens da BR-158, na saída de Três Dagoas para a Brasilândia. O fato ocorreu em março de 2016. Somente cinco meses depois do crime, o suspeito foi preso. Ele confessou o homicídio e alegou que era perseguido por João Paulo. Os dois teriam envolvimento com tráfico de drogas. Outro crime que chocou a população foi a morte do adolescente Nelson Yuri Correia de Oliveira, em julho de 2018, no bairro Vila Aro. Ele tinha 17 anos e foi assassinado com golpes na cabeça por uma tábua de cortar carne. O crime teria sido cometido por dois colegas da vítima de 18 e 20 anos de idade. De acordo com a denúncia, na época do crime, um dos acusados estaria se relacionando com uma ex-namorada de Nelson. Ele foi até a casa do suspeito e, durante uma briga, ocorreu o homicídio. O corpo da vítima foi enterrada pelos suspeitos no quintal da casa deles. Quatro dias depois, a polícia descobriu o crime. Já em 29 de janeiro, será julgada a morte de Ronaldo Maldonado, de 58 anos. O crime ocorreu em setembro de 2019, no bairro Vila Nova. A vítima foi assassinada com um golpe de faca no pescoço e o corpo encontrado no portão da residência. O acusado pelo crime é um colega de Ronaldo, que também morava na mesma casa. O réu alegou que cometeu o homicídio após uma briga por causa de drogas.